Bom dia, presidente, membros da mesa diretora, colegas parlamentares, o público que nos acompanha pela TV Assembleia. Trago aqui hoje algumas indicações. A primeira delas, endereçada ao governador Eduardo Riedel e ao excelentíssimo senhor Hélio Pelufo, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, solicitando a implantação, presidente, de uma ciclovia no trecho da MS 450 que liga Aquidauana ao distrito de Camisão. A falta de um local adequado para a prática de ciclismo faz com que grande parte dos moradores daquela região que têm o hábito saudável de pedalar utilizem a MS 450 como pista para a prática do esporte, o que está colocando em risco a vida da população, uma vez que o trânsito nesta localidade é intenso, de alta velocidade e o local não possui acostamento. Essa solicitação foi enviada ao nosso mandato pela senhora Fabiola Arnas, estudante da UEMES, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, do polo de Aquidauana. Também estamos apresentando aqui hoje um requerimento, requeiro à mesa diretora, nos termos do artigo 173, do regimento interno desta Casa de Leis, ouvindo colendo o plenário, que seja encaminhado o expediente à excelentíssima senhora Ana Carolina Araújo Nade, secretária de Estado de Administração e ao excelentíssimo senhor Alan Guedes, prefeito de Dourados, para que respondam no prazo de 15 dias os seguintes questionamentos. Se há interesse por parte das administrações públicas, municipal e estadual, na reversão da doação da área correspondente ao lote 3A1, registrado na matrícula número 82.940 do cartório de registro de imóveis do primeiro ofício de Dourados, caso seja positiva a resposta do primeiro quesito, que seja informada a esta Casa de Leis o andamento do processo administrativo de reversão da doação da citada área. Esse requerimento justifica-se no fato de que a área foi cedida pela Prefeitura de Dourados para o governo de Mato Grosso do Sul, com vias a ser utilizada como estrutura escolar para atender os alunos do bairro Jockey Club em Dourados. Ocorre que, da área total cedida para o Estado, apenas uma parte foi utilizada para a construção da escola e o lote 3A1 não teve destinação pública, ficando abandonado. O local passou a ser ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade e é conhecido como comunidade guaviral. Também tago a indicação endereçada ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Corrêa Riedel e ao excelentíssimo senhor Hélio Pelufo, secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a retomada com urgência das obras na ponte de concreto sobre o rio Douradilhono, no município de Ponta Porã, na região de fronteira, que dá acesso ao município de Laguna Carapã. Essa justificativa trata-se de... são obras para melhoria da estrutura, entretanto, a justificativa aparente, as obras foram paralisadas. Os moradores da região estão reclamando muito dos transtornos e inconvenientes que a paralisação das obras está acarretando a todos que passam pela ponte sobre o rio Douradilho. Os produtores de Laguna Carapã e o assentamento Corona estão com problemas para escoar a produção agrícola, sendo necessária a utilização de desvios e vias alternativas, o que está aumentando o custo frete. E essa é uma questão que nós estamos batendo muito, que o governo de Mato Grosso tem um projeto destinado à substituição das pontes de madeira por ponte de concreto, e essa obra que está paralisada e está acarretando e muito prejuízos para os moradores da região de fronteira, que também é uma região altamente agrícola. Nós vamos também hoje fazer uma indicação direcionada ao secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, para que nós possamos avançar na ação de cidadania que está sendo realizada nas aldeias Jaguapiru e Bororó, levando projetos, levando assistência para as famílias das etnias das tribos Guarani, Caiuá e Terena, para que essa mesma iniciativa, que, aliás, ontem foi destaque em rede nacional, para que essa iniciativa da Sejusp seja direcionada a todas as aldeias de Mato Grosso do Sul e também aos assentamentos. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho no grande expediente. Por hora é isso. Muito obrigada, presidente.